E aí pessoal, o BetoSafromoCase chegou e bem, eu estou com um novo vídeo pra vocês galera de Lucky Block Challenge, a batalha Lucky Block aqui no canal, onde a gente pega um Lucky Block, abre o Lucky Block e dentro do que estiver que sair do Lucky Block, nós batalharemos com um coração, porque Lucky Block é amor né, então a gente vai batalhar com um pouquinho de amor agora né Jotinha? Meio, é isso aí galera Não é Jotinha, então Ó, vou provar nesse Lucky Block aqui ó Cadê? Prova aí que é amor, prova aí que é amor, prova aí É o peitoral É muito amor, deixa eu ver esse peitoral, é de que esse peitoral? Cobre Cobre? Ele cobre tudo né? Sim É isso aí, ele funciona, cobre mesmo, cobre Para de façar piada, já mandou uma vez e não deu, não fica batendo na piada Me respeita galera A primeira não é engraçada, não vai segunda, terceira Literalmente a gente vai batalhar com o coração, que que é? Que torre é essa? De pisa? Eu não sei velho Pisa aí não, pisa aí não Ó isso, lá vai ela Outra piada galera, outra piada sem lugar, eu vou parar com essa piada, vou abrir meu Lucky Block do Inca Ih rapaz, deu ruim aqui Eita, viu, viu umas poções legais Unlucky Punch Não foi umas poções legais não, porque essas poções são de Unlucky Eita, eu pulei pra cima Essas poções não foram legais não, mas eu vou tacar mesmo assim É isso aí Eu tô com Nause, tacou em mim Foi? Desculpa, errei Tava tentando me acertar já aqui Nossa, você é uma mira de pinto É uma mira de pinto mesmo Galera, esse Lucky Block só vai trazer azar hoje Ouro, não vai trazer a sua barra Azar pra mim não, né, tô com coisa boa, calça nova Ó, peguei, olha a minha nova loja de Craft Tabs Opa Eu tenho a nova loja, quem são teus amigos aí, Jotinho? Que amigos? Teus amigos, entra Ai caraca, amigos, cadê eles? Não tem mais, né Seus amigos não duram muito, Jotinho Você deveria saber Eu vou pro fundo do poço Esse é meu momento Retornei do fundo do poço com muito estilo Sai daqui e para de tentar me roubar Seu ladrãozinho, só do jeito Jotinha Você me roubou, Jotinho Eu não acredito Roubei muito não Pegou um pedaço Ó, tem mais aqui Você ficou bugado aí, foi? Tem um bug aqui Tá caindo de minera aqui ainda Galera, vou melhorar meu Lucky Block Tô com quase todos os Lucky Blocks 100% Quase todos Tem uns que tão com 80% e outros que não tão Mas eu vou abrir meus Lucky Blocks 100% Vai vir só sorte agora Tá vendo, pessoal? Eu gosto desse Lucky Block do Inca Porque ele é muito sortudo Ele sorri assim pra mim Fazer essa satana Eu faço você mesmo Encaxucu Jotinha Eu sou o Encaxucu Meu Deus Não, coisa boa não Eu já tenho que ensinar Quem é teu amigo? Toma uma espada pra tu Ele não tem muitos amigos não, galera Toma uma espada Deixa a boca aí Para fazer piada ruim Vai me dar uma espada Toma uma espada boa aí pra tu Uma espada de bronze Pela, minhas piadas não estão tão ruins hoje, né? Tá, nada Silver Estou com a bota de silver Onde eu estou super poderosa Poderorizada Olha o creche do tempo do Inca Hã? O creche do tempo do Inca O creche do tempo do Inca? Eu consegui uma poção ancestral Eu acho que isso é um sinal Né? Uma poção ancestral Rimo, hein? Consegui uma moeda do sol E veio maçãs Com bola De fogo Vamos, cara Estou com um espada aqui Estou preocupado Bata em mim de novo Taca em mim de novo E você vai se arrepender Tudo bem O que eu vou me arrepender? O que você vai fazer me arrepender? Eu sou o Flash Cadê o Game Role, Jotinho? Só por curiosidade Taca o Game Role Não tá, não Porque eu não estou com item Quero em meus itens Jotinho, quero em meus itens Aperta T Hã? Aperta T T Deu chato Eu vou te dar um monte de item Qual que é o nome da sua espada, Jotinho? Ah, Clear Soul Eu posso dar uma olhada nela de perto? Não, não Eu vou te dar uns itens Toma aqui pra você Fica aqui Galera, eu usou uma espada aqui da Barra Clear Toma aqui o Lucky Block também Aí, pra encantar Obrigada, Jotinho Obrigada, gente boa Eu vou te dar Barra Clear em mim Porque a espada dá mil danos pra matar o Gente boa, hein? Já tem Gente boa Valeu Agora não pega muito brinco comigo não Porque eu sou meio estressado Você é meio bravo, né? É, sou meio bravo Tão um pouco cuidado Tão um pouco cuidado Se quiser mais diamante aqui Gente boa, já tem Vou rodar muito não Vou rodar muito não Eu tô começando a dar Barra Clear em mim, sabe? Esse diamante era meu, né? Que você roubou de mim Ah, desculpa, desculpa Vou tomar aqui uma diamante Isso Obrigado, Jotinho Obrigado Ainda bem que você entendeu aqui Né? O que foi? Toma aqui a bebida também Uma poção legendária Uma Ai meu Deus, galera Vou beber Vou beber Uma Coca-Cola Eita, essa Coca-Cola é demais O que é isso aqui, hein? Que bloco é esse? Não sei, tá invisível pra mim Toma uma Coca-Cola aí, Jotinho Oh, tem aqui Eu tenho um pack Caramba, você tem um pack de Coca-Cola Vai virar revendedor, é? Olha pra mim Eu sou um mago Oh, eu tô super forte agora É, não que é isso? Tá? Eita Não fui eu Mas olha pra mim, eu sei voar Não fui eu Cadê? Voa aí, amigão Cadê? Você não sabe voar? A moça não voa não Voa aí, você não é bonzão Voa aí Voa aí, Jotão Voa O que? Voa, voa Voa, voa Olha aí, eu vou voar Peguei uma espada de silva Não, não, não Você tá me fugindo só, Jotão Ah, você voou, hein Que droga Ó, minha espada de silva Parece uma katana Olha isso aqui Quer bater com a minha? Posso bater agora? Eu dou barra click Se você bater com essa espada Eu vou dar barra click em você Já tem espaço chamado barra click Que poder Que poder A minha katana Ela dá mil de dano Eu tô mal feliz Acho que esse bicho não vai durar muito não Mas vamos lá A gente tem Catana dá mil? A minha dá mil e dá barra click Qual é mais forte? Jotinha Não vendo? Começa me provocando Peguei duas coisas iguais Não sei o que que é isso não Mas eu vou guardar Já deu barra click Ah, deve ser teu vídeo Jotinha Você se lembra disso? O que? Isso Você se lembra? Quem se lembra disso? Galera, comenta Galera, quem se lembra? Volte aqui, Jotinha Jotinha Volte aqui Jotinha Todos nós sabemos agora Todos nós sabemos O segredo de herói O segredo de herói dele Galera, foi revelado Galera Agora voltou pro verdadeiro dono Voltou pro verdadeiro dono? Ah não Galera Eu já terminei meu lock block Toma pra você aqui Toma aqui a ajuda Você tem lock block pra mim? Não, tem mais item Toma aí Bola de fogo Eu tô me sentindo Bola de fogo Eita Pala de fogo Acho que eu queimo Ei, ei, ei Parou com isso, hein? Bola de fogo Bola de fogo Eita Vambora, Jotinha Seguinte Eu vou pegar aqui o spawn do coração A gente vai batalhar com o coração Tá vendo como eu tô romântica hoje? Hoje eu tô romântica E vou spawnar o coração Cêbre, que reto Eita, o que é isso? É realmente o coração Tá morto em ninguém Eita 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 Como assim? Que? Ele tá sangrando Ele tá sangrando, Jotinha Jotinha, o coração tá sangrando Sai daí, Jotinha Jotinha, tá sangrando Eu faço, eu tô ficando nervoso Jotinha, tá sangrando Tá sangrando, tá sangrando Tá saindo sangue Tá saindo sangue dele Jotinha, não O que você fez? Deixa eu ver O que você fez com o coração? Hora de bater Tem uma poção da amizade aqui Uma poção da amizade Eu tenho uma poção mais legal Jotinha, você viu que ele começou a sangrar Você levou dano de quê? Ah, de veneno, eu acho Deixa eu ver Caramba, olha como ele fica Olha isso Olha como ele fica bravo Começa a jogar sangue Pra tudo quanto é lado Tá saindo sangue Será que eu posso explodir o coração? Me Explode o coração Bala de fogo Bala de fogo Galera Coitado O coração tá batendo Mó rápido Tá batendo Mó rápido Jotinha É muito da hora isso Olha ele Meu Deus Ele tá sangrando Quando cai o negócio dele Começa a levar Começa a levar dano Meu Deus Eu não consigo bater Com a espada Eu não tô conseguindo Má bater nele Eu não tô conseguindo Má bater nele Jotinha Será que ele tá sangrando Já pra acabar sozinho? Eu acho que Eu acho que eu não consigo Mais chegar perto dele Vamos tacar a bola de fogo Vamos tacar a bola Eita Acabou a minha bola de fogo Galera Ó o sangue Quando ele cai em mim Eu começo a ficar preso nele Me Eu não tenho mais bola de fogo Toma aqui uma Toma aqui Ele tá voando Bola de fogo Tá muito pra ele morrer Tá na metade ainda Galera socorro Eu tô preso Jotinha Eu caio nesse negócio Parece a nem uma vendícia Esse sangue Parece a nem uma Verdade Toma cuidado Hã? Toma cuidado aí Pra não morrer Tô tomando aqui Tô tomando aqui Ah não Gostou agora Dessa piada Essa piada vai morrer Ele tá aí famoso Não pode negar Jotinha Não consigo bater nele Com o negócio O que a gente faz Eu vou apelar Eu vou apelar Poção legendária Ativa Deu muito certo não Deu muito certo não Jotinha Como que a gente Mata o coração Jotinha O que a gente faz com o coração Pra matar ele Quebra ele Ele tá morrendo Será que tem que bater nos blocos Quebra ele Jotinha A única forma de matar Um coração Ele tá morrendo Ele tá perdendo 5 indivíduos Tem que bater nos blocos Calma aí Eu caí dentro de um buraco Aqui uma armadinha dele JV Eu tô caindo dentro do buraco Dentro do buraco Tá cheio de sangue Olha ele tá com 80 80? Tá morrendo Tá morrendo 25 Olha como é Vocês tão ouvindo esse barulho Coração batendo Galera Eu não consigo bater nele Ele não perde vida De jeito nenhum Consegui bater com a espada Boa Jotinha Você sabe o que significa né Ah não Significa outra coisa Vamos montar um corpo humano Vamos montar um corpo humano Vamos montar um corpo humano Finalmente Vamos montar um corpo humano Aqui a gente tem O coração E o cérebro Jotinha Quem sou eu Quem é você? Sou cérebro Eu sou o amor Então sou o coração É a jamanta que vai Pular o que logo vai morrer Jotinha Bata ele Bata o coração Jotinha Eu tô chegando Tô batendo o coração Tô batendo o coração Depois do cérebro a gente A gente Você me deu clear Você não me deu clear Você não me O que é isso? Apeça T Você não me deu clear O que é isso? Deixa eu ver que você não me deu clear JV Você não me deu clear Com a espada de clear JV Fala pra mim que você não fez isso Jotinha Fala aqui pra mim que você não fez isso Você não me deu clear Eu vou ser Tô invisível Você não me deu clear Você não me deu clear Com uma espada De clear O que é isso? Ainda por cima Tinha um efeito Aperta T Tô apertando Leia antes do seu TTT Olha JV Waskill Try to rust JV Niki Traduzindo Eu bati com a própria espada Em mim mesmo E aí você deu clear Em mim Em mim também Você perdeu seus itens E eu perdi meus itens E nós dois Perdemos nossos itens O molequinho da vergonha Acabei de criar Não vou te tirar Não vou te tirar daí não É porque o buraco da vergonha Precisa de umas coisas diferentes Sabe? Ok Calma aí Me espera aí embaixo Ok Calma aí O buraco da vergonha Precisa de um toque especial Sabe? É isso aí Ai meu irmão Tem vídeo aqui Meu vídeo não Tem meu vídeo aí não Acho que não tem isso não Acho que não JV JV Esse é o nosso momento De mostrar o que somos capazes JV Vambora Enfrentar o corpo humano Jotinha Só enfrentar o corpo humano A gente só precisa fazer isso Tá? Só isso Jotinha Você é capaz Você é capaz Não estou muito feliz Não é Aê ganhamos Ganhamos galera Ganhamos não Jotinha Não ganhamos não Ganhamos Ganhamos Não vai não Pera aí Eu te odeio com todas as minhas fotos Sabia né? O que? O que? Você 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 Bom Você é fraco Então não é muita coisa não Jotinha Coração E o cérebro Vai Jotinha Foi Jotinha Viu viu Dá pra jogar um negócio neles? Dá pra jogar um negócio no coração? Eita caramba Eu vou morrer Eita Cachorro Aê galera Isso significa que a gente não é capaz Suficiente de derrotar o cérebro O coração e o corpo humano De alguém Eu acho que a gente é meio fraco Jotinha E a gente não tem mais item nenhum Então não dá pra derrotar mesmo Galera Jotinha estragou esse vídeo Se tiverem gostado Deixem seu like aí embaixo Fazem o importante pro canal Tá vendo né pateta Como o Jotinha estragou o vídeo Deixem seu like pelo pateta E até o próximo vídeo Tchau